O programa Estética e Saúde esteve em Vila Velha para acompanhar o concurso Miss e Mr. Terra Capsaba. Os melhores momentos você acompanha agora. O programa Estética e Saúde esteve em Vila Velha para acompanhar o concurso Miss e Mr. Terra Capsaba. Foi, assim, só posso dizer que foi mais do que eu esperava, tá? Muito bom mesmo, foi muito além do que a gente planejou e esperou. Deus foi perfeito hoje com a gente. Agora o nível, né, das candidatas, o nível muito alto, mulheres, meninas, crianças, lindas, né? Então, daqui a pouco a gente já vai começar a trabalhar o Miss Espírito Santo de Las Américas, que aí as vencedoras aqui a gente vai levar para Curitiba em setembro, que é o nível nacional Miss Brasil de Las Américas. Então, assim, isso aqui foi um impulso, né, e foi uma coisa que fez a gente crer que vai ser perfeito. Bom, por um desfile desse você já vê, né, que os próximos com certeza já serão um sucesso. A Alice já adiantou aí as novidades, né, para 2020. Tem mais alguma novidade aí na caixinha? A nossa revista, ela vem com os modelos, né, claro, porque a revista é para a gente dar oportunidade aos modelos de estarem tendo suas fotinhas ali divulgadas e tal. E a gente traz os parceiros, a gente divulga, então, modelos, parceiros, as lojas, todo mundo que faz parte do que a gente chama de família AR, né? Parabéns pelo sucesso do evento, evento lindo, a família presente. Estamos aí, TV Mares, a TV que você navega, aqui no desfile da Alice Rodrigues, AR, eventos e produções. Gente, sem palavras para agradecer, maior prazer, TV Mares aqui com a gente, tá? E sucesso! Tamo aí, obrigada! Parabéns a todos os vencedores e muito sucesso! E o programa Estética e Saúde de hoje chegou ao fim. Entre nas nossas redes sociais, faça a sua participação. O programa Estética e Saúde é feito por você e pra você. Eu te encontro no próximo programa. Até lá! They don't see it cause they don't understand Spinning run and run for hours You and me, we got the world in our hands Everyday people do everyday things But I can't be one of them I know you hear me now We are a different kind We can do anything We could be heroes We could be heroes We could be heroes I know you fight People do what they don't happen And I don't ever know People do anything You and me Don't know you